Vamos lá então, o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, capítulo número 10, Recomeço Difícil e Purificador. Bom, o capítulo 9, ele trouxe para nós duas experiências, né? A primeira foi a iniciativa do Padre Mauro, que se dirigiu até o Bispo, para contar o seu drama, contar a sua dificuldade, a sua luta interior. E isso na véspera da própria ida da professora com o esposo, para contar também a situação. Ela foi inspirada para tomar essa decisão, enquanto que o Padre Mauro não foi inspirado para isso diretamente, porque a iniciativa de revelar as suas dificuldades, as suas dores, a sua própria infração, dependeria dele mesmo. E assim ele fez. E no final de toda a conversa, de todo o relato que ele acabou apresentando, nós tivemos a seguinte orientação que vinha por parte do Bispo. Então, após um silêncio constrangedor, o Bispo informou, não poderei absolvê-lo do pecado, sem conhecer a outra face da questão, que certamente me será narrada amanhã, exigindo-me meditações e consultas aos códigos do direito canônico, para a posterior definição de rumos. Por agora recolha-se a casa paroquial, não celebrando qualquer ato litúrgico, cuja suspensão será justificada, como decorrência de alguma enfermidade, até segunda ordem, quando o chamarei para apresentar-lhe o resultado das providências tomadas. Que Deus o perdoe e ampare, porque eu não tenho condições de fazê-lo. Vá em paz e não volte a piorar a própria situação, repetindo a sandice. O jovem levantou-se cambaleante, muito pálido, tomando o rumo do lar. Então essa foi a conclusão do primeiro tema, que foi tratado nesse capítulo. E aí então o padre Mauro vai até o seu quarto, no local onde ele morava, e ali aguardaria então outras reflexões e o próprio Filomeno, com o Anacleto, também estariam ali juntos para acompanhá-lo nesse momento tão complicado. E a segunda parte foi a continuidade do atendimento fraterno, que nós acompanhamos dos casos, em especial daquele terceiro caso, que foi o casal que tinha vivenciado a dor da separação pela desencarnação do filho, um jovem de 26 anos que desencarnou vítima de um acidente, e solicitaram que o irmão Ricardo, que era um médium bastante experiente e trabalhador daquela instituição e também atendente, pudesse ajudá-los. E assim então, chegada a noite, esse casal esteve lá presente, e o irmão Ricardo então foi atendê-lo. E ali levou orientações bastante valiosas, trazendo ali uma, primeiro algumas orientações a respeito da realidade da morte, dando aos pais o entendimento dessa nova, por essa nova perspectiva que a doutrina espírita proporciona, e o diálogo que eles tiveram foi que ele se encontra muito bem. Já se recuperou do transe experimentado após o acidente, o que parece um grande mal, o que parece um grande mal foi, em realidade, uma bênção. Desejo informá-los que a sua foi uma desencarnação ou morte por merecimento. Ele partiu porque não mereciam, nem ele nem os senhores, sofrer, caso permanecesse no corpo. O traumatismo crâniano de que foi vítima, se ele permanecesse no corpo, faria que ficasse como um morto, apenas em vida vegetativa, e como pai é todo amor, amenizou a dor de todos, reconduzindo-o ao lar, onde os aguarda em festa, porém após os senhores concluírem os seus deveres, que os manterão no mundo, já que ainda não é chegado o momento do seu retorno. Ele agradece todo o carinho que sempre recebeu dos pais queridos, a felicidade que desfrutou durante toda a existência, que não foi longa, porém o suficiente nos seus 26 anos, para realizar as metas que havia traçado. Então, aqui, esse foi o ponto. E no final, um ensinamento bastante interessante, bastante valioso, na verdade, o irmão Ricardo, que utilizava, então, a mediunidade como um recurso para prestar esse atendimento. E no final, ele traz algumas orientações importantes para o Filomeno, falando que a mediunidade ela tem visto, tem sido vista e já há muito tempo pela grande maioria das instituições como um recurso técnico, sem levar em consideração a força consoladora que ela tem. Aqui, por exemplo, nesse atendimento, a partir da inspiração que ele recebia e também da própria percepção pela sua mediunidade, da presença do jovem, de acompanhar aí a sua realidade. Então, mostrava que, geralmente, a doutrina, ou melhor, os espíritas, procuram fazer com que a mediunidade seja estudada tecnicamente. O livro dos médiuns totalmente ali abordado, observado, os fenômenos analisados de uma forma bastante objetiva, porém, o aspecto consolador, a aplicação do evangelho junto com o recurso mediúnico acaba sendo colocado em segundo plano. Ele coloca exatamente o contrário. Sem esse objetivo, simplesmente nós não vemos a mediunidade como esse recurso tão importante e tão produtivo para nós aqui encarnados. E só um pequeno comentário também, complementando aquilo que nós estudamos. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só um instante. Está aqui. Nós tínhamos comentado também a respeito dos casos de atendimento fraterno, depois eu posto para vocês, desses casos que nós acompanhamos lá no centro. E um dos casos que nós tivemos foi uma jovem senhora casada e ela, então, tinha ali uma dificuldade, um constrangimento muito grande com o esposo que, envolvido pelas ideias trazidas pela pornografia e tudo mais, exigia dela um comportamento durante a intimidade do casal que a deixava muito desconfortável e ela não sabia como lidar com isso. E, coincidentemente, no dia seguinte, saiu uma reportagem que depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo, no último dia 26, intitulado O Tabu das Mulheres Estupradas por Seus Maridos. E depois, uma pequena fala, ele queria repetir o que via nos filmes por nós. Então, acabou trazendo uma triste realidade, uma reportagem que falava sobre isso, daquilo que muitas vezes acontece na intimidade do casal e aquilo que nós vimos exatamente em um dos atendimentos fraternos que foram realizados lá no centro, onde o Filomeno estava acompanhando. Então, depois eu mando para vocês para vermos ali os depoimentos, para vermos toda a situação que é vivida muitas vezes por casais devido a essa grave influência da pornografia e tudo mais em suas vidas íntimas. Então, depois nós veremos isso. Muito bem, o nosso próximo capítulo, então, 10 Recomeço Difícil e Purificador. Vamos lá. A noite avançava com seu crepe escuro bordado de estrelas lucilantes muito ao longe. O silêncio invadia a cidade, somente interrompido pelas onomatopeias naturais e a movimentação de alguns transeúndes notívagos. A casa paroquial estava mergulhada em sombras, quebradas apenas por algumas velas acesas diante de ídolos impassíveis em relação aos sofrimentos humanos. Como podiam realmente aquelas estátuas trabalhadas com beleza e quase perfeição entender o drama e a agitação dos homens inquietos e aturdidos no baratro existencial? Fossem representações legítimas daqueles que se houveram dedicado ao bem e ao culto do dever, quando na terra, com o único objetivo de estimularem a mente a direcionar-se-lhes, tornava-se execuível. No entanto, o culto àquelas imagens sobrepunha-se à vinculação com as pessoas desencarnadas que pareciam representar permanecendo inútil. É aqui um comentário que o Filomeno faz a título de observação a respeito do comportamento de nós encarnados observando símbolos, não apenas estátuas de santos, mas também observando símbolos diversos de diversas religiões em que nós acabamos valorizando muito mais o material do que o espiritual, fazendo com que inclusive esse material se torne para nós objeto de adoração e nós não conseguimos ultrapassar o limite que essa matéria impõe, exatamente porque a nossa consciência ainda não está devidamente desmaterializada. então o mundo material para nós acaba sendo uma das únicas realidades ou a única realidade que nós compreendemos. Então aqui o Filomeno fala para nós a respeito dessa conduta que nós temos. Mauro encontrava-se ao quebrado, parecia haver envelhecido em poucas horas após a confissão e o sincero arrependimento que o dominava. Embora estivesse em atitude de angústia buscando Deus com o pensamento sentia-se confragido e envergonhado sobre o trucidar da culpa. Repassava pela memória os acontecimentos da infância e a figura do genitor se destacavam no caleidoscópio das recordações. Apresentava-se em diondo infernal debochado e insensível ante a aflição do filho que submetia a selvageria sem qualquer respeito pelo ser humano ou compaixão pelo redento da própria carne. Aqui só para lembrar que esse trecho que descreve para nós as imagens que o padre Mauro projetava em sua mente com relação ao pai e mostrava toda essa insensibilidade colocando de novo apresentava-se hediondo infernal debochado e insensível ante a aflição do filho que submetia a selvageria sem qualquer respeito pelo ser humano ou compaixão pelo redento da própria carne. nós vamos nos lembrar que o pai de Mauro na verdade era aquele espírito que junto a ele acabava se vingando por causa do comportamento que teve em existência anterior. Era o pai de Jean-Michel vendo o filho sendo então tomado e abusado pela Madame X que era o padre Mauro na encarnação anterior e agora nessa encarnação ele volta a encontrar com aquela que foi considerada a sua grande algoz e ainda envolvido também pelo mesmo tipo de viciação pelo mesmo tipo de energia dessa sexualidade desequilibrada ele acabava então fazendo com que aquele que era o seu grande inimigo recebesse todo o constrangimento e toda a humilhação que um dia acabou impondo ao seu filho quando então fez com que o garoto fosse aliciado e submetido àquele tipo de prática no passado. À medida que aprofundava a mente nas evocações perturbadoras mais se afligia não podendo dominar o caudal de lágrimas que lhe escorriam pelas faces ardentes quase em febre de horror por si mesmo. Vimos então acercar-se-lhe um indigitado perseguidor que utilizando-se da angústia que dominava o sacerdote começou a transmitir-lhe telepaticamente ideias de fuga do corpo físico. Então aqui nós vamos encontrar perceber que embora a relação direta que o padre Mauro tinha que era com Jean Michel que era o seu obsessor pelo fato daquilo tudo que ele praticou um dia contra aquela criança o padre Mauro se encontrava vinculado não apenas ao Jean Michel mas a toda aquela comunidade alimentada pelo vício que continuava perseguindo já que ele era um instrumento de satisfação daqueles espíritos. Então nós já estudamos sobre isso a respeito das obsessões de que forma que elas surgem de que forma que elas se desenvolvem porque a obsessão não é necessariamente a relação de dois espíritos que nutrem sentimentos antipáticos um pelo outro. Muitas vezes nós temos ali uma relação de servidão em que aquele indivíduo que está em sintonia com determinado grupo ou com determinado espírito acaba criando esse vínculo de servidão sendo ali um instrumento de satisfação desses espíritos desencarnados. Então aqui é o que nós vamos encontrar porque o grande inimigo da história do padre Mauro era Jean Michel que já havia sido acolhido e já estava sendo preparado para uma nova reencarnação. Então ele seria ali aquela criança que traria diversas dificuldades na sua existência com limitações físicas limitações intelectuais e acabaria depois sendo acolhido por essa proposta do padre Mauro fundar uma instituição para acolher essas crianças e ele então em contato com elas faria com que a sua relação com a infância fosse uma relação de legítima assistência e não aquela relação viciosa que até então ele tinha. Então o Jean Michel se encontrava na preparação para esse novo caminho. Então aqui o que nós vimos, né? Vimos então acercar-se-lhe um indigitado perseguidor que utilizando-se da angústia que o dominava o sacerdote começou a transmitir-lhe telepaticamente ideias de fuga do corpo físico. Então a ideia do suicídio como sendo ali a saída diante daquela situação tão dolorosa que ele vivenciava. Angelina colocou, né? Por isso necessário se faz reeducar o ser que age com uma conduta negativa na sociedade humana. Então a gente vê que ao mesmo tempo em que nós temos a necessidade da reeducação a nossa mentalidade terrena e ainda também até espiritual pelo nível em que nós encontramos na grande maioria dos encarnados e desencarnados no nosso nível evolutivo é ainda uma conduta de punição e vingança. Então o sentimento do amor do perdão da reeducação da compreensão da própria imortalidade do espírito é algo que nós não conseguimos ainda desenvolver. Então, embora teoricamente, né? Porque a gente lembra que falar sobre perdão desde a época de Jesus esse pensamento vem sendo difundido pelas religiões pelas escolas do espírito que falava que mostrava o exemplo de Jesus para todos nós então o perdão o amor a compreensão sempre foram valores que sempre foram difundidos porém na teoria porque na prática nós não conseguimos ainda ter força moral suficiente para vivenciar esses ensinamentos então é um grande desafio para a humanidade e cabe a nós que temos a oportunidade de ter essa instrução de compreender porque essa ideia do perdão que nós temos de perdoar aquele que comete um erro para que ele possa recomeçar e tudo mais é uma coisa quando nós vivenciamos isso muitas vezes dentro dos nossos próprios lares o nosso comportamento é diferente a mágoa aquele sentimento de frustração que nos toma muitas vezes infelizmente acaba predominando em nós então teoria nós temos falta agora força moral para vivenciar isso na prática o irmão Anacleto sempre vigilante solicitou-nos que nos concentrássemos no chakra cerebral do paciente e ao fazê-lo pude captar a indução pertinaz e contínua então essa era a a voz digamos assim que o padre Mauro ouvia por parte desse obsessor a solução para tal crime é o suicídio porta aberta para a liberdade pensava o sofredor telementalizado pelo ignorado inimigo oculto como enfrentar a vergonha a humilhação o opróbrio geral quer dizer a rejeição geral e se a massa humana sempre sedenta de sangue entomando conhecimento da indiondez resolvesse fazer justiça com as próprias mãos nunca faltaria quem desse o primeiro grito em favor do linchamento e logo as feras se atirariam furiosas contra a vítima que seria destroçada sem qualquer piedade só o suicídio poderia resolver o drama perverso nós aqui trouxemos algumas situações da nossa realidade que mostrava a impiedade e a agressividade da nossa sociedade contra crimes dessa natureza foi tomado de espanto ante a habilidade fui tomado de espanto ante a habilidade do indigitado inimigo ele não se permitia trair parecendo ser alguém que estivesse interessado na destruição do adversário inspirando-lhe de tal forma a ideia da morte como se lhe nascesse no íntimo atribulado fixando-o transmitia-lhe a ideia da fuga como solução fazendo crer tratar-se de uma auto-reflexão e nunca de uma alo-sugestão aqui a gente vai lembrar questão 459 do livro dos espíritos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos de sorte que são eles que nos conduzem então essa resposta ela vai exatamente ao encontro dessa reflexão trazida por Filomeno porque a ideia que foi inspirada por esse espírito ao padre Mauro fez com que ele padre Mauro entendesse que era uma solução a que ele próprio tinha chegado e não como algo exterior que envolvia os seus pensamentos a Gerina colocou embora o livro do evangelho segundo o espiritismo tenha um capítulo para tenha perdão para os criminosos pois é então a teoria Jesus mesmo já falava isso nos evangelhos perdoai os vossos inimigos e no meio espírita nós temos também essas mesmas instruções muito mais detalhadas e muito mais claras para o nosso entendimento mas ainda assim quando nós pensamos nos criminosos que nós vemos na televisão a possibilidade do recomeço a possibilidade de serem compreendidos em suas fraquezas morais dentro de casa e tudo mais nós vamos perceber que na prática na nossa vivência pessoal isso é muito difícil vemos por exemplo pessoas que tem ali suas crenças entre católicos evangélicos espíritas umbandistas falando aqui da nossa cultura brasileira e mais outras pelo mundo afora nós temos ali no nosso ambiente de trabalho no nosso ambiente familiar na nossa sociedade a ideia do perdão como sendo uma teoria distante da nossa vivência então isso é para nós um grande desafio tem um item isso aí bom dia embaixador mediante esse comportamento fazia o enfermo supor que a atitude desejada era lógica e portanto credível de aceitação Mauro recordou-se de uma jovem que lhe trouxera através da confissão a narrativa do desespero em que se asfixiava ante a gravidez indesejada de que se encontrava objeto repudiada pelo amante que lhe abusara na confiança e sabendo que a família jamais lhe entenderia a situação tanto quanto receando os preconceitos sociais então vigentes recolhera-lhe recorrera-lhe ao auxílio por não encontrar outro caminho exceto o autocídio ante o próprio conflito que já o atormentava na ocasião tentou dissuadi-la do gesto treslocado sem muita convicção sentindo-se fracassado porque logo depois na noite imediata a infeliz recorrera à morte mediante o gás que abrira e deixara-se anestesiar no quarto de banho onde antes tivera o cuidado de vedar todas as saídas e entradas de oxigênio reflexionando e ao mesmo tempo com a mente invadida pelo algoz concluía sem poder perceber que estava sendo vítima de uma consciência entenebrecida o suicídio através do gás é repousante sem dor e sem tormento facultando ao desditoso adormecer para adentrar-se no país do nada ou no inferno sem retorno essa reflexão sacudiu e ele recordou-se da fé religiosa que abraçava dando-se conta de que não a tinha em alta consideração como o demonstravam sua conduta e seu pensamento inseguro estimulando-o a ação devastadora o inimigo ia-lhe assenhorando-se do pensamento com o propósito de tomar-lhe o centro dos movimentos e acioná-lo para que executasse o plano covarde de fuga quando o mentor percebendo a aflição da genitora de Mauro em pranto e em prece acercou-se-lhe e esclareceu nessa emergência vemos apenas uma solução de imediato que é a querida amiga cercar-se do filho apresentar-se-lhe e despertá-lo para a realidade que tem um ponto também que nós chegamos a acompanhar num dos livros de André Luiz que era o caso de uma avó que via a neta sendo envolvida por esse pensamento suicida e ao mesmo tempo também não só alimentando mas também sendo estimulada por outra consciência desencarnada um espírito obsessor que estimulava nela esse pensamento de suicídio e aí então não podia ela não poderia interferir naquele momento apenas ali no momento em que ela própria essa jovem tomasse uma decisão que fugisse desse caminho porque enquanto ela aceitasse essa ideia era uma prova que ela tinha que vivenciar aqui nesse caso nós vemos né o Mauro sendo então estimulado por esse espírito envolvido por esse espírito e ao mesmo tempo aqui a mãe dele tentando intervir através da prece para ajudá-lo né então nessa emergência porque nesse caso nós vimos que Mauro estava sendo dominado por esse espírito então na verdade não era iniciativa dele próprio embora ele fosse tomado por grande angústia mas no momento em que ele estava sendo alimentado por essa ideia o propósito então do auxílio que ele ia receber era exatamente romper inicialmente essa interferência e fazer com que ele próprio mudasse o seu modo de pensar então de imediato concitou-nos a fim concitou-nos a mim a Dilermando e a dona Martina que nos concentrássemos firmemente oferecendo-lhe energias próprias para o cometimento enquanto surgia-lhe sugeria-lhe que focasse no campo o campo mental do filho e o chamasse nominalmente várias vezes com o que ela anuiu confiante Mauro meu filho chamou com energia a mãezinha desencarnada desperte Mauro ninguém morre recorde-se nesse momento de Jesus a nova onda mental penetrou o cérebro do aturdido sacerdote que experimentou um choque vibratório por todo o corpo percorrendo-o pelo dorso espinhal e fazendo-o despertar do letargo doentio ante a força poderosa do pensamento de amor aureolado pelas vibrações defluentes da prece o adversário desencarnado experimentou a forte reação nervosa nervosa do paciente que lhe desconectou o plugue fixado a mente que lhe ia cedendo o campo ao convite desnaturado só então percebeu-nos a todos que o contemplávamos com expressão de misericórdia e de compaixão experimentando um estado superior alterado de consciência Mauro pareceu escutar o apelo materno e inesperadamente pôde detectá-la à sua frente com os braços distendidos em atitude de quem desejava afagá-lo tombando de joelhos e exclamando mamãe é você ou algum anjo do senhor que veio em meu socorro sou a tua mãezinha de sempre que retorna como anteriormente a fim de ajudar-te nesse instante grave da tua existência o senhor deseja a morte do pecado nunca do pecador não há mal para o qual não exista remédio nem ação nefanda que possa ser considerada irrecuperável para e pensa o teu é um erro hediondo mas o amor do pai é infinito e pode albergar todos os crimes para diluí-los ajudando os criminosos a se recuperarem a fim de auxiliarem as vítimas que a infelicitaram o rapaz estava confuso num misto de alegria e de sofrimento convulsionado pelo pranto e ardendo em febre de desespero dando prosseguimento ela se fez mais enfática este é o teu momento de redenção meu filho foi longa a marcha degradante que te permitiste e que agora te exige uma recuperação demorada e de sublimação não te recuses ao dever de sorver a taça na qual apenas depositaste fel vinagre mimirra é o teu momento de espiar nunca de fugir para lugar algum porquanto o suicídio somente piorará o quadro das tuas aflições aproveita este breve instante recomponte mentalmente preparando-te para experimentares as mais cruas dores e rudes humilhações afinal decorrentes dos teus próprios atos mas que te oferecerão os meios para ajudares a todos quantos feriste os sentimentos de pureza e de dignidade conferindo-te meios para a ascensão que te aguarda entrega-te a Jesus e nele confia nunca desfaleças e crê no divino auxílio até breve meu filho então aqui nós vimos o que ela traz de grande de grande reflexão para o Mauro é exatamente para que ele se prepare para experimentar as mais cruas dores e rudes humilhações que é o resultado de tudo aquilo que ele criou que ele próprio semeou durante todo esse tempo em que ele se envolveu com esse crime que ele não só não só era incentivado e chantageado mas que também ele se sentia sentia prazer naquilo que fazia então nós vemos que era hora agora da redenção e essa redenção não vem sem as dores e sem as lutas para que ele pudesse se se renovar e recomeçar então como nós vimos é necessário perante as próprias leis divinas nos depararmos com os nossos próprios erros principalmente independente da intensidade deles então aqui é o momento de recomeço para ele lembrando que aqui ele recebeu o incentivo não quer dizer que a partir desse momento ele será bem sucedido o sucesso dependerá exatamente do esforço da dedicação e da real vontade de recomeçar então o apoio ele tem mas a jornada é ele que tem que fazer Mauro desejou prolongar aquele colóquio quase sublime mas não teve tempo porque a figura veneranda começou a desvanecer-se deixando a suave sensação de paz no coração dilacerado do jovem enquanto o dulce das vibrações de paz invadia um recinto como resposta dos céus às aflições e preces da terra não suportando a cena de ternura o réprobo e perseguidor sandeu retirou-se blasfemando furibundo Mauro deitou-se para melhor introjetar tudo quanto lhe acabara de ocorrer e fixá-lo para sempre na memória e no coração um lânguido torpor foi-lhe tomando todo o corpo e poucos minutos após dormia tranquilamente a mãezinha feliz continuou a velá-lo enquanto convidados pelo distinto anacleto retornamos ao núcleo onde nos hospedávamos então aqui todo o trabalho feito para que o Mauro recebesse a assistência que ele próprio pediu e ao mesmo tempo para ajudá-lo na proteção que ele merecia pelo fato de estar com essa disposição de recomeçar Andréa colocou mas ele recebeu influências negativas muito fortes e creio que se não fosse isso talvez conseguisse superar esse sentimento sentimentos tão fortes dentro dele aí a questão da gente analisar o histórico né Andréa porque a gente lembra que o espírito ele sempre traz com muita força as tendências que ele alimentou e ele teve como uma danixis uma existência totalmente livre para que ele se comportasse do modo como se comportou então o vício era algo bastante intenso dentro dele quando ele reencarna com essa proposta de recomeçar e tendo a igreja como sendo um instrumento de renovação ele acaba cedendo a essas tendências claro que sim pela influência que ele recebeu mas eram vícios muito enraizados dentro dele e somente um choque muito intenso era capaz de arrancar essas raízes que foi o que aconteceu agora com esse flagrante que ele acabou sofrendo e agora precisando de toda essa força para recomeçar então é aquela soma lembrando que a relação obsessiva ela começa pela tendência que o obsediado apresenta e essa tendência ela não surge nesse caso mas ela é apenas alimentada apenas entre aspas porque é um bombardeio de ideias e vibrações que ele acaba sofrendo mas nesse caso ele trazia isso dentro dele sim essa foi uma e as outras será que havia esse sentimento não sei se eu fico só refletindo sobre o que trazemos dentro de nós então não sei fico só refletindo então quer dizer a gente não tem como lembrando sempre que nesse caso nós estamos fazendo uma análise externa então nós vemos a situação e fazemos a nossa análise os nossos apontamentos mas somente conhecendo intimamente esse espírito e também acompanhando a intimidade da sua trajetória nós podemos ver quais eram as disposições que ele trazia para para alimentar esse vício e depois de que forma que surgem as influências da obsessão então tudo vai tudo para nós acaba sendo muito difícil até para nós na nossa própria história quando nós começamos a fazer uma análise sobre nós mesmos nós não conseguimos perceber exatamente o que é nosso o que é exterior o que é influência do meio ou alguma influência espiritual então assim é sempre muito difícil e somente olhando pelos bastidores e de uma forma muito próxima que é possível conhecer os detalhes da trajetória de cada espírito pois é então qual é a causa qual que é o efeito a causa é a obsessão e o efeito é o vício ou a causa é o vício e o efeito é a obsessão então somente na intimidade naqueles espíritos que acompanham profundamente a trajetória desse espírito é possível conhecer ali as suas ações muito bem nesse comenos quando seguíamos na direção da casa de amor e luz utilizando-me da proverbial bondade do amigo interrogueio de quem se trata a entidade que induzia Mauro ao suicídio isso porque em nossa convivência naqueles poucos dias não tivera oportunidade de conhecê-la não se fazendo esperar o amigo generoso esclareceu conforme nos recordamos madame x celebrou-se no período napoleônico pela insensatez e cobiça utilizando-se da sua mansão bordel para as extravagâncias nas quais infelicitou muitas pessoas o infeliz que ora a induz ao suicídio que ora o induz ao suicídio embora se encontre na roupagem carnal de Mauro a induz ao suicídio embora se encontre na roupagem carnal de Mauro é mais um daqueles que foram dilapidados nos sentimentos e trucidados na razão em face do desbordar de paixões que a infeliz prosceneta de luxo se permitia na sua corte de depravados na qual misturava favores sexuais com interesses políticos tornando-se agente de conciliábulos perversos que mutilaram muitas pessoas vitimado naquele período pela astúcia de um inimigo junto a política vigente madame intermediou a sua queda conduzindo-o a uma armadilha muito bem urdida na qual perdeu a existência corporal além de terem lameada a memória silenciando rapidamente concluiu quando as criaturas derem-se conta da gravidade do crime e das suas consequências pensarão sempre com muito cuidado antes de assumir ou criar situações perversas infelicitadoras para as outras que sempre redundarão em desdita para si mesmas e aqui a gente tem oportunidade de ver através da doutrina o tempo em que um crime permanece diferentemente do que acontece na nossa sociedade terrena em que nós encontramos a prescrição de um crime ou seja alguém comete um crime depois de um tempo esse crime acaba sendo perdoado acaba sendo esquecido perde o seu efeito porém quando nós falamos das leis divinas nós vamos perceber que esse crime que nada mais é do que o resultado da desarmonia da desarmonia que nós criamos perante essas leis somente quando nós então restabelecemos a ordem é que nós temos a consciência tranquila então o que que nós vamos encontrar aqui nesse caso o período de era napoleônica começo do século 19 até aqui meados do século 20 e aquela perseguição continuando aquele crime presente na consciência daquele que foi então infrigido que foi que sofreu a infração naquele momento chegamos a instituição que me chamou atenção para o número de espíritos que ali se encontravam em verdadeira azáfama alguns acorriam ao salão doutrinário onde logo mais deveria ser realizada a conferência por abnegado espiritista desencarnado que realizara na terra expressiva tarefa de divulgação dos postulados exarados na codificação aqui no caso o centro onde eles foram acompanhar as atividades o número de encarnados em desdobramento parcial pelo sono que ali se encontravam era expressivo os quais se misturavam aos libertados do corpo através da morte física então eles estavam na verdade naquela instituição no plano espiritual onde esse espírita desencarnado faria então essa exposição e ali nós tínhamos entre encarnados e desencarnados em desdobramento a esse grande público que assistiria a essa atividade muitos desencarnados buscavam os setores de socorro aos que deambulavam na rompagem carnal e os seus familiares vinham em busca de auxílio para os mesmos antes de se comprometer antes que se comprometessem irreversivelmente outros mais caminhantes no carreiro orgânico eram enfermos que estiveram no centro médico da entidade durante o dia e após orientados pelos escolápios que também lhes falaram das interferências espirituais que geram distúrbios de vária ordem procuravam atendimento específico diversos outros conduziam seus filhos que frequentavam as escolas da casa e necessitavam de terapias espirituais a fim de terem diminuídos os seus sofrimentos melhorando-lhes a capacidade de entendimento e compreensão das aulas que lhe eram ministradas espíritos com os sinais e característicos dos desgastes físicos apresentavam-se ansiosos necessitados de orientação e apoio de forma que conseguissem concluir a reencarnação com dignidade e proveito enfim toda a colmeia de ação ordenada prosseguia em comum movimentação ao lado destes grupos de desencarnados em sofrimento eram convidados e conduzidos aos diferentes setores de triagem para melhor atendimento ao tempo em que perturbadores e viciosos embora sem dar-se conta também eram encaminhados aos núcleos onde poderiam ser recebidos e ajudados aqui é bem bacana bem interessante a gente perceber a organização que é necessária no plano espiritual também para esses tipos de atividades porque nós vemos todo o nosso trabalho um trabalho de secretaria um trabalho de coordenação um trabalho de dirigentes de atividades e mais aquela quantidade de trabalhadores bom dia abraço aquela quantidade de trabalhadores organizados no tempo e aí tem aquela vai até um pouco ali se nós não ficarmos atentos naquela contradição em que se fala sobre o tempo no mundo espiritual que o tempo no mundo espiritual era diferente do plano físico porém compromissos principalmente relacionados com encarnados ou espíritos ainda muito ligados à realidade do mundo material com suas consciências ainda muito presas à realidade material há necessidade dessa organização então os espíritos vivem uma uma relação atemporal não no plano espiritual para a sua vivência porém há necessidade dessa organização então aquilo que nós encontramos no mundo físico no mundo espiritual especialmente nessas esferas de mais elevadas de assistência de colaboração e tudo mais nós vemos ali uma uma organização muito mais efetiva muito mais precisa então vamos lá tudo respirava o oxigênio do amor e da vida enquanto o silêncio e a noite amortalhavam no sono físico os homens e mulheres recolhidos aos lares então aquilo que a gente colocou o trabalho feito no plano espiritual para acolher por exemplo desencarnados em desdobramento só é possível durante o período do sono físico portanto há necessidade de uma grande coordenação entre aquilo que acontece no plano espiritual na relação daquilo que acontece com o plano físico portanto o tempo no plano espiritual sim é relativo e em cada situação nós temos ali uma maior proximidade com a nossa agenda quando falamos de atividades mais específicas mais pontuais porém na realidade do espírito que vive ali nesse mundo que nós podemos chamar de um mundo abstrato se comparado com a nossa realidade material é um mundo que traz ali uma visão muito mais ampla do tempo e da imortalidade do espírito Brás colocou nele parece que André Luiz disse que a cronometria em nosso lar é igual ao nosso planeta pela proximidade pelas atividades que acontecem na própria colônia na relação que existe entre aquela instituição e aqui também as instituições vinculadas a ela no plano físico então é tudo muito próximo mas é aquela relatividade que eu comentei com vocês existe ali a compreensão dessa necessidade dessa agenda na relação com o plano físico porém aquela visão muito mais ampla sobre quando nós falamos sobre os indivíduos em si não obstante a movimentação enriquecedora caracterizada pela ação do bem e da caridade não nos detivemos em qualquer daqueles setores onde se encontravam os necessitados o irmão Anacleto seguiu diretamente a sala mediúnica já nossa conhecida na qual deveria desenvolver seu estudo de uma ação meritória para uma ação meritória que teria lugar posteriormente assim acompanhamos o amigo e adentramos-nos pelo recinto dedicado ao intercâmbio com o mundo espiritual que se encontrava igualmente repleto não era uma reunião como as anteriores que tinham por objeto atender aos desvarios dos desencarnados em comunicações mediúnicas ali se encontravam alguns espíritos nobres acompanhados de assessores que deveriam discutir uma questão de importância que se iria delinear a chegada do benfeitor todos se rejubilaram pude então detectar a sua superioridade espiritual que se apagara para estar conosco e atender ao apelo de dona Martina em favor do filho desorientado e enfermo então aqui inicialmente nós vamos ver vamos chamar de uma força tarefa que vem sendo organizada agora para auxiliar Mauro diante da solicitação feita pela mãe pela dona Martina o detalhe que nós vamos acompanhar é que a presença desse espírito mais elevado fazia com que um trabalho muito mais muito mais profundo e muito mais amplo começasse então a ser elaborado a ser delineado então nós vemos assim que o foco não era Mauro em si agora era tudo aquilo que também envolvia Mauro especialmente por parte dos espíritos das comunidades espirituais envolvidas nessa questão então vamos seguir em frente aqui após as saudações e apresentações conforme sempre também acontece na sociedade terrestre o recém-chegado expôs esta reunião tem por objetivo o estudo de um plano delicado em benefício de um espírito que há várias décadas experimenta o horror na cidade das paixões serviço que auxiliar a erguer antes de mergulhar no corpo e para onde retornou após a turbulenta desencarnação então já estão aqui objetivando quem será o espírito que vai ser tratado pelas circunstâncias em torno da gravidade do cometimento todos nos deveremos ungir de sentimentos de compaixão e de misericórdia para com os sicários que com ele convivem de modo que nos recordemos da imprecedibilidade da oração e da vigilância tendo em mente que todos somos espíritos imperfeitos em processo lento de renovação e de crescimento para Deus então ele fala desse espírito e de toda organização que foi projetada que foi desenvolvida em torno dele com espíritos cúmplices em torno dessa cidade das paixões vis de que ele fala aqui para nós silenciou por alguns breves segundos e logo prosseguiu pela magnitude do labor deveremos formar um só bloco de pensamento de forma que nos seja possível atravessar as barreiras defensivas da comunidade de perversão para ajudar sem censura ali estagiando sem nos contaminarmos realizando o mistério para o qual a visitaremos com os propósitos elevados de bem servir fazendo uma pausa oportuna a fim de ampliar o campo das explicações referiu-se a história conta nos complexos e variados comportamentos atribuídos ao Marquês de Sade e de dolorosa e perturbadora memória então depois a gente vai fazer uma estudar uma pequena biografia sobre ele o Marquês de Sade a biografia terrena aqui nós teremos uma biografia espiritual digamos assim ou uma biografia trazida pelos espíritos né considerado por uns como grande novelista por outros é tido como um atormentado portador de distúrbios mentais e emocionais especialmente no que diz respeito a conduta sexual que passou a posteridade como praticante de tormentosas aberrações no campo da sodomia e de outras criadas pelo seu desvario a grande verdade é que descendia de uma família das mais nobres e distintas da província nascida em Paris havendo na juventude ingressado na cavalaria aos 14 anos de onde saiu na condição de segundo tenente fazendo parte do regimento do rei logo após durante a guerra dos sete anos na Alemanha alcançou o posto de capitão em 1763 havendo regressado a França seu país natal casou-se com uma das filhas do presidente Montreux havendo sido de alguma forma enganado porque amava a outra filha a mais jovem que a família encaminhara ao convento causando ao capitão um grande desgosto e arruinando-lhe a vida interior aqui a gente vê que esse tipo de comentário que por causa de um amor de uma desilusão amorosa e arruinando-lhe a vida interior nós vemos ainda como as paixões e esse amor ainda egoísta existe dentro de nós porque a pessoa em vez de simplesmente seguir com sua vida ela muitas vezes compromete a sua vida pelo fato de sofrer essa desilusão coisa que acontece até hoje nós vemos ali quantas e quantas vidas são destruídas por crimes por suicídios por totais desilusões em virtude de paixões que são que não são correspondidas nós falamos paixões porque o amor verdadeiro o amor legítimo infelizmente nós ainda não aprendemos a vivenciar mas se ele amava a irmã nunca ia ser feliz com ela pois aí nessa época é casamentos arranjados pelo que a gente viu na André porque na verdade ele queria se casar com uma e o casamento foi arrumado com a outra e aí ele se sentiu totalmente infeliz por isso posteriormente ele deu início aos tremendos atos de desregramento moral através de um escândalo inicial que o envolveu com uma jovem que fora barbaramente maltratada e o que impôs ao marquês o seu encarceramento no castelo de Samô o bondoso e sábio amigo silenciou por um pouco como se desejasse sintetizar a história tormentosa do infeliz célebre marquês logo dando prosseguimento nasceu como Damien Alfonso François de Sade herdeiro dos títulos de conde e de marquês depois do inditoso o acontecimento foi transferido para o cárcere de Lyon ali ficando por breves seis semanas logo posto em liberdade o que lhe facultou nova prática de onda em Marseille crime esse que lhe valeu a pena de morte pelo parlamento de Aix tendo-se em vista a barbaridade com que o mesmo fora praticado liberado da condenação hábil como era nas artimanhas de que se utilizava conseguiu seduzir a cunhada retirando-a do convento e fugindo com ela para a Itália os bons fados porém que lhe foram favoráveis porque logo depois a mulher que parecia amada desencarnou e ele tentou voltar a França havendo sido novamente preso e fugindo após de forma como que pôde e fugindo após de forma que pôde dar prosseguimento a sua existência insensata e degenerada foi novamente preso e liberado para por fim ser encarcerado em Paris e encaminhado a Bastilha aqueles eram porém dias pré-revolucionários e ele utilizando-se de maquinações bem elaboradas que o caracterizaram que o caracterizavam improvisou um tubo através do qual conseguia gritar impropérios e narrar supostas perseguições como maus tratos de que eram vítimas os encarcerados no velho castelo posteriormente passou a escrever em folhas de papel que atirava pelas grades narrando supostas atrocidades que sofria com outros prisioneiros havendo sido considerado de alguma forma um inspirador ou estimulador da revolução de 1789 a famosa revolução francesa especialmente havendo contribuído em favor da destruição da indionda prisão a chamada queda da Bastilha anteriormente no entanto houvera sido internado no asilo para alienados mentais em Charrenton de onde foi liberado graças a um decreto da Assembleia Constituinte novamente o Espírito o nobre Espírito silenciou podíamos notar a emoção feita de compaixão e de misericórdia em favor da desnaturada personalidade para logo concluir a esposa abandonou não quis mais não mais o suportando embora também a vida desregrada que se permitira resolvendo se recolher a um convento a fim de espiar a culta reprochável sentindo-se livre do cárcere do matrimônio o marquês já idoso teria levado o restante da existência de maneira moderada ainda segundo alguns biógrafos vivendo pelo próprio trabalho deixando um imenso legado de obras principalmente comédias que foram representadas em Paris e Inversales licenciosas e autobiográficas das práticas que realizara embora expressiva e volumosa a sua literatura não se destaca pela qualidade mas certamente pela vulgaridade desencarnou louco no manicômio de Charreton para onde fora levado após uma longa existência de 74 anos mal aproveitados os seus desregramentos deram lugar a uma designação derivada do seu nome para um tipo de perversão sexual que passou a ser conhecida como sadismo então o sádico é aquele que se comprasa em infligir no parceiro a dor ou vivenciar também essa dor então é um comportamento que se nós pensamos nas energias sexuais como sendo ali o fluido do verdadeiro amor inicialmente nessa fase em que nós estamos para que depois sublimada faça com que esse amor se purifique para nós aqui ainda a vivência da sexualidade ela é física e as nossas sensações ainda desequilibradas trazem para nós esse tipo de prazer muitas vezes doentio então o Marquês de Sade é essa personagem teve até um filme que foi produzido sobre ele os contos proibidos do Marquês de Sade que conta um pouco dessa loucura romanceada e tudo mais conta um pouco dessa loucura que ele estava encarcerado nesse manicômio e ele procurava de todas as formas continuar ainda dando vazão a esses delírios que ele vivenciava então no próximo capítulo meus amigos capítulo 11 retorno à cidade pervertida nós veremos então ali o início dessa profunda e abrangente tarefa que vai ser realizada liderada por esse espírito superior que organizou então esse grupo de trabalho para trabalhar especificamente com o Marquês de Sade porque ele sendo o líder dessa comunidade ele acaba influenciando um grande grupo de espíritos que o envolvem que vivem em torno dele e ao mesmo tempo também trazendo